Mães Quero Bime Quero Bime Classic Song Estilo tambem ta facino good Caminho com mistico na siglin Querença com mistério cada vive Oh oh mas xeri Bufa assim pão pega por trás Sindade com tão na bumbangas Confiança tambem por demais Tamo da relação Controla pra tudo Tendo a punto de campanha Eh Pa de pus bu go Si pica esba Cu dize já Mã buvira n costa Sindade conta bu abandona Ayo santa mimi Perdi tudo Sindade conta bu Perdi tudo Amor Base de romance Confiança Eu só tenho fim de campanha Mas amoro Quanto é com desconfiança Lique Bissol Cala Guiné Tempo que tem mais Tempo de perder que tem mais Tempo que tem mais Tempo que tem mais Disangou Faleu Amor me se perde Pude ter fim Na inicio Pensa que o bocana Ser assim Mudando razão de desconfiança Manca facila um facto O próprio papo Que julga o bobir Tempo que tem mais Tempo que tem mais Tempo que tem mais Tempo que tem mais Compreendimento Tempo que tem mais Tempo que tem mais Tempo que tem mais Tempo que tem mais Se pica esba Cu dize já Mã buvira n costa Sindade conta bu abandona Ai oh santa mimi Perdi tudo Sindade conta bu Pirdi tudo Amor Tempo que tem mais 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 Se não conta vou vir de tudo Amor